Proceder à leitura da ata da reunião anterior. Olá, agora são duas horas e cinco minutos. Eu volto a falar ao vivo do plenário da Assembleia Legislativa em Belo Horizonte. A reunião foi aberta pelo segundo vice-presidente, deputado doutor Jean Freire, e agora está sendo feita a leitura da ata da reunião anterior pelo deputado Betão, remotamente. Vamos acompanhar. As 14 horas e 11 minutos, havendo o número regimental, o presidente declara aberta a reunião. A deputada Ana Paula Siqueira, segunda-secretária DOC, procede à leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições. O deputado Bernardo Mucida, primeiro-secretário DOC, lê a correspondência constante das mensagens nº 167, 172, 173, 174, 176 e 177 barra 2021, e 179 barra 2022, encaminhando os convênios que se especifica, aprovados na 34ª reunião extraordinária do CONFAS, o projeto de lei complementar nº 75, 2021, os projetos de lei nº 3.399 e 3.407 barra 2021, solicitação de tramitação em regime de urgência para o projeto de lei nº 1203 barra 2019, os convênios que especifica, celebrados no âmbito do CONFAS, e o sétimo relatório trimestral sobre a evolução da receita e da despesa do Estado e as medidas adotadas pelo Poder Executivo no enfrentamento à pandemia de COVID durante a vigência do estado de calamidade pública, respectivamente, do governador do Estado. Mensagem nº 180 barra 2022, do ofício nº 835 barra 2021, encaminhando o projeto de lei nº 3.420 barra 2021, do Presidente do Tribunal de Contas, do ofício nº 876 barra 2022, encaminhando o projeto de lei nº 3.465 barra 2022, do Procurador-Geral de Justiça, do ofício nº 879 barra 2022, encaminhando o relatório de atividades do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais relativo ao terceiro trimestre de 2021, do Presidente do Tribunal de Contas, dos ofícios nº 880 e 881 barra 2022 e de ofícios. A seguir, a Presidência informa ao plenário que o regime de urgência solicitado pelo governador do Estado, por meio da mensagem nº 176 barra 2021, não pode ser atribuída a tramitação do projeto de lei nº 1.203 barra 2019, em razão do disposto no artigo 209 do Regimento Interno, combinado com o parágrafo 15 do artigo 14 da Constituição do Estado. Isto posto, o Presidente passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente, quando lhes são encaminhados os projetos de resolução nº 166 a 168 barra 2022. Os projetos de lei nº 3.493, 3.495 a 3.498, 3.500 e 3.501 barra 2022. Os requerimentos nº 10.385, 10.387 a 10.404, 10.407 a 10.428 e 10.430 a 10.439 barra 2022. E o requerimento ordinário nº 1.199 barra 2022, deixando de ser recebido nos termos do inciso 2 do artigo 173, combinado com o inciso 4 do artigo 180 do Regimento Interno, o requerimento nº 10.344 barra 2022. E nos termos do inciso 3 do artigo 173 do Regimento Interno, os requerimentos nº 10.405 e 10.406 barra 2022. São também encaminhadas à presidência comunicações da Comissão do Trabalho e dos deputados Gustavo Aladares, Roberto Andrade e Sávio Sousa Cruz, duas. Proferem discursos os deputados Sargento Rodrigues, Cristiano Silveira e doutor Jean Freire, o qual, no decorrer do seu pronunciamento, solicito que seja feito um minuto de silêncio em sinal de pesar pelo falecimento do senhor Joel Lunes Jardim, do município de Almenara, após o que procede-se à homenagem póstuma. Não havendo outros oradores inscritos, passa-se a segunda parte da reunião, em sua primeira fase, momento em que o presidente profere decisões, duas, determinando a anexação dos projetos de lei complementar números 46 barra 2016 e 22 barra 2019 ao projeto de lei complementar nº 75 barra 2021, por guardarem semelhança entre si e por tratarem de matéria de iniciativa privativa do governador do Estado. E determinando a anexação dos projetos de lei números 3.361 barra 2016 e 1.388 barra 2020 ao projeto de lei nº 3.399 barra 2021, por guardarem semelhança entre si e por tratarem de matéria de iniciativa privativa do governo do Estado. Informa ao plenário que foram aprovados nos termos do parágrafo único do artigo 103 do Regimento Interno, os requerimentos, números, 10.385, 10.387 a 10.390, 10.392 a 10.394, 10.396 a 10.404, 10.407 a 10.412, 10.414, 10.416, 10.417, 10.419, 10.421, 10.423 a 10.428, 10.430, 10.431, 10.434 a 10.436 e 10.439 barra 2022. Da ciência das comunicações hoje apresentadas pela Comissão do Trabalho e pelos deputados Gustavo Valadares, Gustavo Valadares, este indicando a deputada Laura Serrano e os deputados Dalmo Ribeiro Silva, Zé Reis, Gustavo Mitro, Roberto Andrade para vice-líderes do governo e Roberto Andrade, indicando os deputados Fávia Belar de Oliveira, Noraldino Júnior, Guilherme da Cunha e Betim Pinto Coelho para vice-líderes do bloco deputado Luiz Humberto Caneiro e defere o requerimento ordinário número 1199 barra 2022. A seguir são submetidos à votação nominal e aprovados cada um por sua vez os requerimentos números 10.129, 10.132, 10.138 10.139, 10.140, 10.141, 10.144, 10.149 e 10.154 barra 2021. Este na forma do substitutivo número 1 e 10.164 barra 2021. Nesse passo a presidência verifica de plano a inexistência de quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião, convocando os deputados e os deputados para a ordinária de amanhã, dia 16 às 14 horas, anunciando a ordem do dia. Levanta-se a reunião, presidente. Muito obrigado, deputado Betão. Em discussão, a ata. Não havendo quem sobre ela se manifeste, dou-a por aprovada. Não havendo correspondência a ser lida, a presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente. Com a palavra, deputado Betão. Obrigado, presidente. Voltando aqui a ocupar aqui a televisão. Então, seu presidente, uma boa tarde, senhores e senhores deputados e todos os funcionários da Assembleia Legislativa que trabalham para garantir o funcionamento dessa Casa Legislativa. E eu quero saudar também a toda a população mineira que nos acompanha remotamente. Mando meu abraço fraterno a todos que nos assistem, ao vivo pela TV Assembleia e pelos demais canais de comunicação. Eu queria usar esse espaço, senhor presidente, para trazer aqui pautas em defesa dos trabalhadores, das trabalhadoras, do povo das periferias, dos mais necessitados, que possamos não só garantir, mas ampliar os direitos à saúde, à educação de qualidade, à segurança e vida mais digna para todos os mineiros e mineiras. Ontem eu fui surpreendido com a chegada de um projeto de lei número 3.399 barra 2021, de autoria do governador Romeu Zema, que só confirma o meu pensamento, senhor presidente. O governador, além de não ser bom de matemática, só avança com o desmonte da educação. É um novo pacote de maldade contra a educação. Eu me dirijo aqui aos meus colegas de profissão, professores e professoras. Nesse projeto de lei, o governador diz que vai criar 5.430 novas vagas na educação, com o objetivo de fortalecer o sistema de ensino militar, fomentando a oferta de vagas nos colégios tiradentes. E com isso, contribuindo para a militarização do processo educacional em nosso Estado. Parece até uma notícia boa, mas, na verdade, ela não é tão boa assim. Nesse governo, a educação não tem um dia de descanso, presidente. Porque também nesse mesmo projeto de lei, está previsto a extinção de exatos 7.304 vagas de professores concursados. Então, nesse jogo aí do cria e extingo, ao final das contas, serão cortados o total de 1.874 empregos do serviço público. 1.874 postos de trabalho a menos. Diretamente da Secretaria Estadual de Educação, são 6.900 cargos extinguos. Ou seja, o Zema não paga o piso, cria um verdadeiro caos no sistema de designação em todo o Estado, não envia assistir o mínimo constitucional e ainda extingue quase 2.000 vagas, uma caretada. São quase 2.000 novos desempregados. Isso a Assembleia não pode aceitar. Que o Zema não venha com esse papo de que o regime de recuperação fiscal é prioridade. Prioridade é garantir os empregos dos trabalhadores, que, diferente do seu subsecretário da Fazenda, os servidores não ganham por mês, cerca de 200 mil reais. Deveria dar esse exemplo. Então, o ano de 2022, que já se iniciou com muitas chuvas em vários pontos do Estado, inclusive aqui na zona da Mata Mineira, cidades como Cataguases, Mirai, muitas outras aí, foram extremamente atingidas aqui pelas chuvas. A gente precisa de uma gestão que atue de forma coerente, ajudando as pessoas. Nós estamos expostos a muitos problemas. Não há menor agilidade no processo de cumprimento das políticas públicas de enfrentamento a situações emergenciais. A falta de planejamento adequado, do uso e ocupação do solo urbano, entre tantas outras questões, que já poderíamos ter dado uma solução melhor para muitos dos problemas de nossas cidades. Só para lembrar aqui, Sr. Presidente, segundo a Defesa Civil, nós tivemos 45 mil desalojados, dezenas de pessoas perdendo suas vidas. Muitos municípios entraram em estado de alerta e mais de 400 cidades em situação de emergência por conta das chuvas intensas em Minas Gerais. E está a previsão de fortes chuvas aqui do nosso lado, aqui também em Juiz de Fora. Em função da ocorrida aqui na vizinha da cidade de Petrópolis, no estado do Rio, eu volto a me olhar para Minas Gerais, que ainda sofre com as fortes chuvas e, por isso, eu presto minha solidariedade às famílias que perderam seus entes queridos e também a todos que passaram e ainda continuam passando pelas dificuldades e os transtornos de terem perdido tudo que tinham em suas casas, além das suas próprias casas. Então, é importante falar, Sr. Presidente, que essa casa tem agido de forma rápida, quando a Suta é prestar assistência aos desalojados. No dia 11 de janeiro, ainda no período do recesso parlamentar, eu protocolei aqui na Assembleia Legislativa o requerimento para que a Copasa e a SEMIG isentassem das taxas de água e luz todas as famílias que tiveram suas casas invadidas pelas águas. Eu penso que essa é uma maneira de ajudar diretamente as famílias mais afetadas pelas enchentes e inundações. A Copasa e a Copanó, sensíveis às dificuldades das famílias mineiras que tiveram seus imóveis atingidos pelas enchentes, anunciaram no dia 18 de janeiro a isenção dos pagamentos das contas de água e esgoto para aqueles imóveis de cidades que estão em estado de emergência ou calamidade, reconhecido pela Defesa Civil Estadual. A não cobrança das contas de água e energia colaboram muito para minimizar os problemas enfrentados nesse momento. A SEMIG ainda não se manifestou sobre esse assunto. Nós continuaremos na batalha para que a SEMIG também adote a mesma postura. Não cobrar as contas de luz daquelas famílias que tiveram suas casas inundadas pelas águas. E acredito que é o mínimo que se pode esperar de uma empresa estatal que deve estar a serviço do seu povo. Então, senhor presidente, para finalizar, eu volto à situação da educação em Minas Gerais, já que como vice-presidente da Comissão de Educação dessa casa, eu tenho recebido inúmeros relatos. Mal iniciamos o ano 2022 e, recém-iniciado o ano escolar, nós já fomos acionados com muitas denúncias de escolas, de diretores, professores, pais de alunos, de comunidade, de modo geral, pelos mais diversos problemas enfrentados nas escolas estaduais. E aqui eu quero dar destaque a outras duas situações que demandam a nossa atenção. Só um segundo, senhor presidente. Me ouve, presidente? Sim. Ok, presidente. Então, retomando, em primeiro lugar, eu falo do programa Estudantes em Rede, que tem por objetivo disponibilizar celulares para alunos da rede estadual, que tem dificuldade de acesso a ferramentas digitais de aprendizagem. A intenção é que as tecnologias usadas durante o período da pandemia possam garantir o vínculo dos estudantes com as escolas e colaborar na sua formação. Esse projeto, criado pelo governo Zema, tinha tudo para ser um sucesso. Porém, foi lançado tardiamente e ainda por cima está sendo mal executado, conforme matérias publicadas em jornais de circulação em nosso estado. Além disso, recebemos também diversas denúncias no nosso gabinete e na nossa assessoria. Se o objetivo foi de incluir os estudantes que foram abandonados digitalmente durante a pandemia, esse governo falhou em função da falta de compromisso e da competência. Então, somente ao final do ano passado é que a Secretaria de Educação e o governo, após mais de 20 meses de crise sanitária, se deram conta de ausência de uma política de inclusão digital em nosso estado. Então, parece que ele descobriu a roda e resolveu agir para incluir os estudantes abandonados digitalmente. De acordo com as reportagens de importantes veículos de comunicação, o governo não saberia precisar o número certo de telefones que não foram entregues de celulares e que ficarão inutilizados até o fim do ano eleitoral. É um festival de incompetência, senhor presidente, de desinformação e também de irregularidades de situações esquisitas e suspeitas da execução desse programa. Na verdade, foi uma verdadeira atrapalhada política, só posso dizer assim, realizada pela Secretaria Estadual de Educação sobre as bênçãos do governo do estado. Como o governo, aqui é para explicar, senhor presidente, como o governo não vestiu os 25% na educação e que nos anos anteriores fez maquiagem contábil para dizer que gastou todos os recursos, acho que no final do ano passado apareceu uma fada madrinha na frente do governador e teve essa ideia mirabolante, fazer um programa de compras de celulares para justificar os gastos com 25% da educação, ficar bem com a comunidade e deixar todo mundo feliz com a distribuição dos aparelhos celulares. O que se viu, na verdade, desse governo, que diz ter um jeito novo de governar, eu posso citar, por exemplo, no caso da cidade de Piranga, exemplifica bem o que eu estou falando aqui. A escola quilombola Antônio de Paula Dias, localizada no distrito de Santo Antônio de Pirapitinga, foi contemplada com 39 aparelhos, mas que não foram entregues a tempo hábil. Então, a transportadora responsável informou que, devido às diversas informações imprecisas, não pôde finalizar o processo de entrega dos aparelhos. Para poder compreender melhor o caso, a transportadora recebeu os aparelhos no dia 15 de dezembro de 2021, deu como previsão de entrega no dia 22 do mesmo mês. Depois, ela informou que havia entregado os aparelhos no dia 30 de dezembro. E os aparelhos só foram entregues no dia 10 de janeiro de 2022, mais de duas semanas após a data prevista de somente. Ou seja, 10 dias depois do prazo final estabelecido para a entrega dos aparelhos. O resultado disso, os estudantes não poderão mais receber os telefones para este ano, por conta da legislação eleitoral, que é um verdadeiro absurdo. E, assim como este, tiveram muitas outras situações. A confusão foi tanta que há relatos e denúncios de aparelhos sendo entregues em hospitais e até em presídios. Eu recebi relatos também de diretores de escola que nos procuraram revoltados, pois muitos estudantes com indicadores socioeconômicos mais baixos e que não têm aparelhos celulares não receberão os aparelhos distribuídos por este programa. Então, a logística de distribuição e acompanhamento deixou enormes falhas e trouxe muitos problemas. Estima-se que cerca de 25 mil celulares, 25 mil, seu presidente, vão ter que voltar para o almoxarifado porque não conseguiram ser entregues até o final do ano passado. Isso de um total de 95 mil telefones, de 95 mil celulares. Então, as cifras são altas, mas os cuidados são baixos. No último dia 7 deste mês, terminou o prazo para que o governo, Zema, por meio das superintendências regionais da Secretaria de Estado de Educação, informe quantos celulares do programa Estudantes em Rede foram entregues até o dia 31 de dezembro de 2020. E o meu mandato vai continuar acompanhando essa questão de perto, porque muita gente precisa explicar isso melhor. Já mandei, já encaminhei um requerimento a Secretaria Estadual de Educação, cobrando informações sobre o andamento do programa como um todo. E mais uma coisa, a gente luta por políticas públicas de educação que contemplem todos os estudantes, principalmente os que mais necessitam. Então, é revoltante ver que um programa com tanto potencial foi conduzido dessa maneira. E, para terminar, senhor presidente, aborda aqui também um outro importante assunto relacionado à educação, que é sobre o piso salarial nacional da educação. E a necessária política de valorização salarial dos professores, professores, trabalhadores da educação da rede pública estadual. No dia 4 de fevereiro, foi assinada pelo governo federal a portaria que estabelece o novo valor do piso, que passa agora para 2022, ele será de R$ 3.845,66 centrados. Um valor foi definido após estudo técnico e jurídico do Ministério da Educação, que permitiu a manutenção do critério para reajuste previsto pela lei 11.738 de 2008, aprovada ainda durante o governo do presidente Lula. e que contou com a mobilização de muitos trabalhadores e sindicatos de todo o país, além do apoio decisivo da bancada do PT na Câmara Federal. Então, o aumento previsto de 33% do salário inicial da categoria é fruto da luta, da mobilização da categoria, da educação, é também herança do novo Fundeb, Fundo Nacional de Educação Básica, e que ampliou os montantes transferidos da União a Estados e Municípios. E aqui cabe um destaque, porque hipocritamente o governo Bolsonaro assinar a portaria, que estabelece o valor do piso, tenta se apropriar de uma conquista que não é dele. Ao contrário, ele, na verdade, estava encaminhando o fim do Fundeb na sua gestão. Então, o governo, esse governo genocida, que nega conceder reajustes aos servidores federais, ao mesmo que autoriza, através do BNDES, o empréstimo de mais de 29 milhões de reais para fazendeiros que destroem e desmatam a Amazônia. Mas isso é um outro assunto, meu tempo se vai. Voltando aqui para a questão do piso salarial, como que fica no nosso estado? Qual a responsabilidade do governador? Tem dinheiro em caixa para pagar o piso salarial aos professores? Tem, seu presidente. Só para concluir, o saldo bancário do governo de Minas, divulgado no Diário Oficial do dia 29 de janeiro, é de 18 bilhões de reais. Vou repetir, 18 bilhões. E desses 18 bilhões, 6 bilhões não tem vínculo nenhum que poderiam ser investidos em qualquer área. O estado tem na conta recursos que podem resolver diversos problemas de Minas. Eu deixo para amanhã, seu presidente, para uma outra intervenção, e a gente conclama aqui ao Zema, ao governador Zema, que valorize os servidores do estado de Minas e pague o piso salarial nacional. Obrigado, seu presidente. Obrigado, deputado Bertão. Não havendo outros oradores inscritos, a presidência passa a segunda parte da reunião com a primeira fase do dia, compreendendo os atos da presidência, as comunicações, a apreciação de pareceres, requerimentos e indicações. Estão abertas as inscrições para o grande expediente da próxima reunião. Comunicação da presidência. A presidência comunica que foram aprovados conclusivamente nos termos do parágrafo 1 do artigo 103 do Regimento Interno os requerimentos números 10.443, 10.457, 10.459, 2022, da Comissão de Direitos Humanos, 10.453, 10.455, 10.456, 2022, da Comissão de Direitos da Mulher, 10.460, 2022, da Comissão de Segurança Pública. Publique-se para os fins do artigo 104 do Regimento Interno, em 16 de fevereiro de 2022. As comunicações permanentes, as comissões permanentes comunicam a apreciação conclusiva de matéria nas seguintes reuniões. Comissão de Direitos da Mulher, reunião extraordinária de 15 de 2 de 2022, e Comissão de Agropecuária, reunião extraordinária de 16 de 2 de 2022, cientes públicos. Atenção, senhores deputados e deputadas, nós entraremos agora em processo de votação. Votação de requerimento número 8.464, 2021, do deputado Carlos Henrique. A mesa da Assembleia opina pela aprovação de requerimento. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal por meio da plataforma Silésio. em votação. Você acompanha a votação de um requerimento do deputado Carlos Henrique para encaminhamento à Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento de um pedido de informações sobre a existência de acordos, discussões entre a Secretaria e o Banco de Desenvolvimento do Estado de Minas Gerais, o BDMG, para concessão de linha de crédito especial para agricultura familiar e cooperativas. E os critérios também para essa concessão. é o primeiro de oito requerimentos que estão na pauta. votaram-se em nove parlamentares. Novo voto não, novo voto em branco. Está aprovado o requerimento. Votação de requerimento número 9.119 de 2021 da Comissão de Segurança Pública. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. A presidência vai subter a matéria à votação pelo processo nominal por meio da plataforma Silésio. Em votação, requerimento. Agora, a votação de um requerimento Agora, a votação de um requerimento da Comissão de Segurança Pública para encaminhamento ao comandante-geral da Polícia Militar de Minas de um pedido de informações sobre as câmaras do olho vivo existentes na capital. A comissão também quer saber quantas câmaras estão inoperantes e também por que motivo. E ainda, se a resposta for positiva, qual a previsão de adequação para que essas câmeras estejam em operação considerando a relevância para o monitoramento e investigações da Segurança Pública. Então, são as câmeras do programa Olho Vivo. Votaram sim 16 parlamentares. No voto não, no voto em branco está aprovado o requerimento. Votação de requerimento nove mil cento e sessenta dois mil e vinte e um da Comissão de Saúde. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. Em votação, requerimento. Agora, este terceiro requerimento da pauta é da Comissão de Saúde e é para encaminhamento ao presidente da Fundação Ezequiel Dias de um pedido de informações sobre as perspectivas para se garantir que a Funed produza nas instalações da Fundação a vacina anti-Covid desenvolvida pela UFMG e também o cronograma para essa produção. votação. Votaram sim dezessete parlamentares. No voto não, no voto em branco está aprovado o requerimento. Votação de requerimento número nove mil cento e sessenta e três dois mil e vinte e um da Comissão de Saúde. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. Em votação, requerimento. Agora, mais um requerimento da Comissão de Saúde também para encaminhamento ao presidente da Fundação Ezequiel Dias, Afuned, e é um pedido de informações sobre o estágio das pesquisas sobre o soro anti-Covid desenvolvido pela instituição e as providências também que estão sendo tomadas para garantir os testes pré-clínicos e o início da produção do soro. votaram, sim, quinze parlamentares, no voto não, no voto em branco está aprovado o requerimento. Votação do requerimento nove mil e sessenta e quatro da Comissão de Saúde. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento na forma do substitutivo número um que apresenta. Em votação, substitutivo número um. Agora, o terceiro requerimento da Comissão de Saúde também para a presidência da Fundação Ezequiel Dias e é um pedido de informações sobre o que é produzido diretamente na unidade cinco da Diretoria Industrial da Fundação. O porquê de o soro antiofídico, interferon e outros medicamentos ainda não serem produzidos nessa unidade. O local onde é realizada a produção e o percentual de embalagem da vacina da meningite tipo C. Votaram sim dois parlamentares. Novo voto não, novo voto em branco. Está aprovado o substitutivo número um. Votação do requerimento dez mil e setenta e seis dois mil e vinte e um da Comissão de Segurança Pública. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. Em votação. Agora, este requerimento é da Comissão de Segurança Pública e é para encaminhamento ao secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública de um pedido de informações sobre a implementação de uma lei de dois mil e vinte e um que altera uma lei do ano de dois mil e que trata do registro e da divulgação de dados relativos à violência e à criminalidade no Estado no que se refere à publicização e à divulgação anual pela pasta para consulta, bem como ao envio ao Ministério Público Estadual e à Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa dos dados relativos ao número de agentes prisionais e sócio-educativos mortos em serviço ou em razão do serviço, discriminando o local de trabalho e também uma síntese do fato em que eles se envolveram. Votação do requerimento 10.184.2021 da Comissão de Segurança Pública a mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento em votação. Mais um requerimento da Comissão de Segurança Pública também para o secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública de um pedido de informações com relatório contendo as ações e iniciativas efetivas e concretas da pasta para a integração das Forças de Segurança Pública em Minas Gerais, considerando-se o planejamento, a inteligência e a troca de informações entre os órgãos da área como estratégia central para aprimoramento da política estadual de segurança pública. Votaram sim 16 parlamentares, no voto não ou no voto em branco está aprovado o requerimento. Votação do requerimento 10.185.2021 da Comissão de Segurança Pública. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. Em votação. Agora está sendo apreciado o último requerimento da pauta da tarde desta quarta-feira também da Comissão de Segurança Pública e também para a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública. É um pedido de informações em relatório com valores dos investimentos realizados pelo governo na política de segurança pública no Estado, especialmente nos sistemas prisional e sócio-educativo e também na política de prevenção à criminalidade nos últimos cinco anos, discriminados ano a ano e por destinação. votaram sim 15 parlamentares, no voto não ou no voto em branco está aprovado o requerimento. A presidência encerra a reunião e convoca as deputadas e os deputados para a reunião ordinária de amanhã, dia 17, às 14 horas, com a ordem do dia a ser publicada. Levanta-se a reunião. Você acompanhou o segundo vice-presidente, deputado doutor Jean Freire, encerrando a reunião...